Salve, salve rapaziada, aqui quem fala é o Alexandre Santos. Vídeo de hoje relacionado a Matuê, Hash, Jovem Dex, toda aquela polêmica, tá ligado? E vou estar trazendo as paradas pra vocês aqui, mas antes eu vou pedir pra você que tá assistindo deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal, beleza? Vai estar ajudando muito, mas vamos direto aqui pra cena envolvendo o Jovem Dex e o Matuê. Bom, como vocês já sabem, o Matuê postou várias paradas envolvendo, tipo, ah, lançar música, etc. E uma delas foi mais ou menos uma indireta pro Jovem Dex, tá ligado? O público interpretou assim, pelo menos, e o Jovem Dex, inclusive, respondeu em relação a isso, tá? Eu vou botar tudinho aqui pra vocês verem da melhor maneira. O Jovem Dex postou o seguinte, maneira, o Jovem Dex postou o seguinte. Os modinha vão engolir meu alvo seco, atura ou surta, e botou um monte de modinha, né? Foi mais ou menos isso que o Jovem Dex botou, né, rapaziadinha? E daí o cara falou, Dex, solta a porra logo, já chega de Marte, já desce seus fãs. Daí ele falou, tô vendo que eu vou apanhar na rua se eu não postar logo e soltar a data, né? Daí, como vocês podem ver, né, ele meio que deu uma indireta pro Matuê, inclusive, respondeu o Matuê que foi o seguinte. O Matuê falou assim, pra nós lançar tempo no mesmo dia do Mano lá, só pela competição, só pra ver se eu pegar fogo. Deus deu o livre aberto pra todos, vem tranquilo, tá ligado? Isso foi mais ou menos o papo do Jovem Dex. E daí agora é o seguinte, o Matuê postou, pra quem não entendeu o que eu tava falando, é o Mano Wesley Safadão. O trap e a gente já domina. Entendo que aqui é outra liga, nós bate 2 milhões de snapfuna baseado, são milhões de views, meio milhão de vendas, de merchan, 12 horas e outra liga, outra liga. Enfim, toda essa cena assim, envolvendo o Matuê. E adivinha quem respondeu, mano? O empresário ali, o dono da racha, respondeu o próprio Matuê, que foi o seguinte, o Matuê tá precisando de dinheiro que ele postou, tá ligado? Esse cara está precisando de atenção ou de dinheiro? E daí foi o seguinte, Matuê, manda o Pix. Tô tirando o som pra não pegar copyright, né? Que a gente tem que ganhar nosso dinheiro também, né família? Esquece. Bahia não vê bicho com ninguém, não, FDP. Numa onda aí, juntamente com o Matuê, tá? E mano, foi mais ou menos isso, tá ligado? Mano, o Jovem Dex não teve um pronunciamento oficial ainda em relação a isso, mas só foi aquela parada que ele falou. E mano, como vocês puderam ver, movimentou bastante a cena, né? Querendo ou não, isso agrega de certa forma, mas seria muito mais da hora os caras tivessem unido, né? De verdade, eu ia gostar muito de ver, tipo, um feat do Matuê e Jovem Dex, que eu não sei porque até hoje que não saiu ainda, né rapaziadinha? Mas é foda. Enfim, vou trazer outras informações aqui pra vocês, pra vocês ficarem inteirados a vários assuntos. E um deles é a Tati Zaki falando como foi pousar, né? Tipo, na Playboy, pra quem não sabe, a própria Tati Zaki fez a Playboy e tal. E vocês podem ver aí. Eu lembro que quando você pousou no ano, mano, é o quê? 2015. Era pior? Como é que foi? Mano, eu era super magrinha, não tinha nada no corpo ainda e as minas da Playboy eram tudo grandona, fortona e chegou o convite da Playboy. Aí eu pensei, pensei, pensei. Falei, mano, quer saber? Foda-se, vou lá e mostrar que as magrinhas também podem. Porque, mano, é preconceito pra todo lado, né? Ou é magra demais, ou é gorda demais, ou é assim, ou é assada. E aí eu fui, mano. Mas você não ficou desconfortável, mano? Porque eu imagino, deve ser uma puta de uma equipe, né? E você tá lá nua. Eu vou te falar, eles foram tão profissionais, a gente vê no olho das pessoas, né? Que, mano, eu me senti super confortável pra fazer a Playboy. Tipo, o fotógrafo tava só ali querendo arrumar a melhor foto, o outro tava preocupado na melhor pose, maquiador na melhor maquiagem. Então, assim, eu me sinto segura o tempo todo. Nunca que eu acho que eu ia conseguir ficar peladão. E eu ia falar assim, vai, gão, mete aqui. Falei, mano, não dá. Que isso, mano. Porque, às vezes, mano, às vezes eu vou numa consulta. Você foi se depilar, aí gão. Então, eu fui me depilar a laser uma vez. Eu falei, moça. Eu nunca mais fui, porque eu fico... Mentira, você voltou. Eu fui duas vezes só. Então. Porque eu falei, mano, não é possível, eu tenho que tentar de novo. Aí eu falei, não, não é pra mim mesmo. Eu tenho vergonha, mano. Nossa, sério? Você tem segurança? Mano, é porque, tipo assim... Não, ele tem espelho. Ô, gordão. A fita é o seguinte, é uma mina que vai te depilar. Então, eu fico com receio de, tipo assim... Se fosse um cara, ia ser mais claro. Ela já tá acostumada, mano. Não, mano. Eu fico... Ela é profissional, ela já tá acostumada, cara. Então, mas eu fico em choque, né, mano? Eu falo, mano. E se fosse um cara, seria melhor? Ó, eu vou te falar. Não sei. Por mais que eu já tenha posado nu e tal, recentemente eu tive uns problemas de endometriose. Eu tive que fazer muitos exames ginecológicos. O que é endometriose? É assim, eu não sei dizer perfeitamente, mas eu vou falar. Eu menstruava há muito tempo, por muitos dias. Tipo assim, não era cinco dias? Não, era uma semana, um fluxo muito alto. Caralho, que merda. E aí o tecido começa a nascer pra fora do útero. Aí tem mulheres que pegam intestino, que pegam vários lugares lá dentro. Dói? Dói, dói muito. São cólicas, assim, horríveis. E eu falei disso esses dias e deu uma repercussão muito boa. Eu acho até importante falar de novo. Muita mulher tem e acha que é normal. Igual, uma menstruação não pode ser desconfortável. Você não pode menstruar rios e mares e achar que é normal. Ter cólica forte e achar que é normal, porque não é. Minha mãe teve isso e eu achava que era normal, porque minha mãe teve. E muita mulher acha isso, que é normal, porque a mãe já teve, a irmã teve. Mas não é sério, eu tava com dois nódulos nos meus dois ovários. E eu tive que fazer cirurgia. E eu tive que fazer muitos exames ginecológicos. E por mais que eu já tenha posado pelado e tal, 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 tal. Eu também tenho um pouco de insegurança, medo, vergonha. E aí, mano, eu pensei assim, cara, o médico já tá acostumado com isso, sabe? Ele estudou a vida inteira, já viu? Milhares de periquita por aí. É isso que eu penso também. Periquita cu. Então, mano, foda-se. Eu acho que você tem que pensar assim também, sabe? Esses dias eu também fui lá fazer depilação a laser. Eu nunca tinha feito parte íntima, porque eu tinha vergonha. Ah, você é embaçado. Mesmo sendo a mulher, eu tinha vergonha. Eu falei pra ela que eu tinha vergonha. Mas acho que pro homem, Tatisaki, você não tem noção. O lance é que, tipo, tá aqui, vai, deitadinho. Aí, ela tem que mexer em você. Ela vai pegar, põe pro lado, paninho. Tum, 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 tum. Aí pega o negócio aqui e troca. Eu fico, mano, que negócio ruim. Eu não iria pra isso. Eu fico assim, ó. Ô, meu Deus. Tá ligado? Agora, pra finalizar, finalizar mesmo, rapazadinha, eu vou trazer o seguinte pra vocês. O próprio Pedela falando uma parada aqui que é bem interessante, mano. Ele falando que fugiu de casa, tá? Pega a visão. Minha casa era um bagulho muito tenso. Então, eu precisava ir pra casa muito tenso, não. Quem vai vir pensar, meu Deus, não, moleque. Tá, mas era um bagulho que você... É, era um bagulho que não tinha liberdade, tá ligado? Era uma casa de família normal. Era uma casa de família normal, tá ligado? Eu falei isso, mano. Eu falei isso pro médico, que, tipo assim, eu me mudei, eu saí de casa tem um ano. E, às vezes, eu falo assim, caramba, foi a melhor coisa que eu fiz porque eu consegui trampar mais. Aí, fala, Igor, a situação na sua casa era ruim? Não. Não. Mas lá é a casa dos meus pais, não dá pra eu ficar... Gritando, falando merda. Falando um monte de bosta. Eu respeito também, né, mano? Não tem como nós ficar arrastando os velhos, cuidando de nós a vida inteira, ficar gritando na casa dos velhos. Só tão bitzão altão lá, hein? Não, tá de brincadeira. Eu não vou... Então, eu entendo o que você falou. E aí foi isso, tá ligado? E aí eu ficava muito na casa do Cid. Ia pra casa do Cid e tal, não sei o quê. Eu falei, Cid, pode dormir aí um dia? Pode, dorme aí. Aí fui ficando, né? Você dorme aí, passou três meses, tá dormindo aí. E minha família atrás de mim, mano. Lucas do céu, de novo. Você acabou de sair do problema, não sei o quê. Tão me deixando sair pra rua. Mano. Aí minha mãe colou um dia na casa do Cid, um belo domingo. O Cid e o Gui, né, o nosso empresário. O Cid é nosso DJ e o Gui é nosso empresário. Eles moravam... Eles são de São Sebastião, tá ligado? E vieram pra São Paulo estudar e tal, fazer umas paradas quando era um pouco mais novo. E aí, mano, a gente... A gente ficava lá na casa do Cid, de um belo domingo. Isso, minha mãe tava cabreira. Porque, mano, eu já tinha ligado... Eu tô no meu plano. Eu vou seguir esse plano aqui. Eu vou fazer essa parada viada. E eu já tinha falado, tem conversado isso de milhares de jeitos, milhares de vezes. Só que eles ainda não tinham dado o braço a torcer e falado, mano, beleza. Então a gente vai te apoiar e o que você precisar, tamo aqui. Era uma negação. Acho que eles tinham a esperança que eu voltasse pro basquete ainda, tá ligado? Então, mano, num belo domingão, o Cid vai lembrar disso aqui também, mano. A gente tava na Vila de Oudinhos, que era a vilinha que a gente morava, do lado da SPM, na rua de uma favelinha, na favela da Mário Cardini. A gente morava numa vilinha ali, na rua daquela favela. E aí, mano, domingão, fumando baseado, a porta da casa toda aberta. Era uma vilinha, tá ligado? Tem umas quatro casinhas assim, carro, pá, fechado. Tudo aberto, do nada, mano. E aí, mano, para. Minha mãe, minha avó e minha irmã. Pique viatura. Pique viatura. E nós assim, ó. Mano, e eu na época, mano, era molecão ainda, né? Não tinha fumado 400 quilos de maconha ainda. Mano, boom, chapadão. E a mãe falou, caralho, será que a minha mãe foi? Caralho, minha mãe tá aqui, véi. E, mano, ela entrou lá, pá, é aqui que você tá? Boom, começou a chorar, pá. De desgosto? Não, de, pô, fazia quase um mês e pouco. Dois, três meses que minha mãe não me via, eu não lembro exatamente assim, mas era mais de mês já. Tipo, tinha que sair de casa e tchau, e tô na fuga. Luca, mas não sei o que, mano, não atenta aqui. Que moleque, que louco do caralho, mano. Então, rapaziadinha, em resumo, o vídeo de hoje é esse. Se você viu esse vídeo e gostou, deixa aquele like boladão, se inscreve no canal, ativa as notificações que eu vou atirar pra todo mundo, beleza? Vai tá ajudando muito. E é nóis, tamo junto, minha tropa.